Olá, inicia agora mais um Fala Vereador Mirim. Este é um espaço especial para sabermos quem são e o que pensam os vereadores mirins do projeto Câmara Mirim, um projeto desenvolvido pela Escola do Legislativo Maria Rosa Heleno Schulte. Hoje, participa conosco o aluno do Colégio Salesiano, Ricardo Macedo. Olá, Ricardo, seja bem-vindo ao programa. Olá, agradeço muito o convite para participar. Ricardo, o que foi determinante para que você escolhesse ser um vereador mirim? Eu acredito que a nossa junção com a política é muito importante, os jovens cada vez mais participarem, eles também representarem a visão do povo, a visão das escolas que elas atendem e também eu sempre tive uma ligação muito importante com a política, meu pai já foi candidato para ser político e eu sempre encaro isso como uma oportunidade de a gente fazer toda a nossa cidade melhor. Como foi o processo eleitoral que levou o Ricardo Araújo Macedo, jovem estudante, a ser um dos representantes do colégio? Você lembra o que foi conversado com os demais colegas, com os professores? Sim, foi muito interessante todo esse processo. Conversei com colegas ao meu entorno sobre qual poderia ser as melhores propostas para a minha eleição. Também eu fui de sala em sala conversando com as demais turmas que tem na escola, com a minha escola salisiana, ela é muito grande. Foi também uma experiência a gente falar com cada público diferente. Fui e fiz o meu slogan, Vote Ricardo, muitos aderiram e foi só sucesso, eu consegui 211 votos e estamos aqui hoje para representar mesmo esses votos e toda a escola que veio junto. As experiências que você tem vivido aqui na Câmara de Vereadores, Ricardo, o que tem sido mais marcante entre sessões plenárias, visitas às instituições e as demais atividades? Eu acho que o mais interessante é mesmo a nossa formulação de requerimentos, das indicações, o que a gente propõe para a cidade, o que a gente propõe para a melhoria. Muitas escolas públicas precisam de melhorias também. E isso é, na minha opinião, o mais gratificante, a gente poder aprender sobre o processo, a gente poder também colocar a mão na massa sobre todas as atividades que os legislativos normalmente fazem. E isso tem despertado em você o interesse de, quem sabe, no futuro se aprofundar um pouco mais sobre questões políticas e também sobre a atividade pública, a participação? Com certeza. Eu acredito que a carreira pública, ela é um futuro para mim. Acredito também que você conhecendo cada vez mais, você consegue mudar a sua realidade, a realidade do próximo, da sua comunidade. E que o quanto mais pessoas souberem dos processos públicos e legislativos que acontecem, é melhor para a nossa cidade como um todo. Nós temos alguns requerimentos já de sua autoria protocolados, em que você pede informações sobre questões pertinentes aqui no município de Itajaí. Um dos requerimentos trata a respeito dos terrenos baldios, mas que são de propriedade do município e que não estão sendo, no momento, ocupados. E você tem a preocupação específica com a Praia Brava no momento. Como que surgiu a ideia desse pedido de informações ao município? Bom, ela surgiu com eu passeando pela Praia Brava e vendo que em um espaço tão bom, que tem a possibilidade de fazer uma bela praça pública, um belo espaço público perto do Brava Mal, que pode ser enxergado de várias formas e que, infelizmente, ele ficava lá jogado com mato, acumulando lixo, uma questão de saúde, porque mosquitos poderiam ser lá acumulados, e que deveria ser mudado, as pessoas poderiam, deveriam ter o direito de usar aquele espaço público como ele bem deveria, de uma forma boa, com parques, com entretenimento para toda a comunidade, especialmente da Praia Brava, que foi de onde veio a ideia. Você acredita que o futuro vai demandar mais espaços públicos que possam atender, principalmente para o lazer de todos os moradores de Itajaí, que vai se adensando a cada dia, não é, Ricardo? O crescimento demográfico é grande, né? É verdade. A nossa cidade, ela cresce cada vez mais e a gente precisa evoluir mesmo as políticas públicas que já existem e criar novas que são pertinentes. Ricardo, um outro requerimento de sua autoria trata também sobre esses espaços e diz respeito à praça, a antiga Praça dos Correios, né? Que hoje ali está toda revitalizada, está bonita, mas tem também uma comunidade escolar bem marcante nas proximidades e você quer que essa interação aumente. Sim, a praça realmente ficou muito boa. A gente olha para todo aquele verde, para todos aqueles espaços, o espaço do livro também, as chafarizes também, que atualmente não estão funcionando, mas que podem ser feitos de muito bom uso. E esse meu requerimento, ele trata realmente sobre a necessidade da Secretaria de Urbanismo passar pelas escolas, ao entorno, por exemplo, o Victor Meirelles, o Salesiano, o SESC, que também fica perto. E essa Secretaria, ela passar apresentando a Praça dos Correios também como uma forma de entretenimento para aquelas crianças, para aqueles jovens que têm a oportunidade de lá também ter um espaço de interação. Ricardo, como tem sido a sua interação com os demais vereadores mirins? Tem sido muito gratificante conhecer as diferentes pautas, as diferentes políticas que os meus colegas vereadores mirins propõem. Eles são diversificados, é uma experiência muito boa, realmente. Tem algum problema público na sociedade ou na comunidade itajaiense que você ainda não trouxe para a Câmara de Vereadores, para o projeto Câmara Mirim, mas que você pretende discutir, se não puder agora, ou deixar encaminhado futuramente? O principal projeto que eu tenho sobre são a educação financeira nas escolas, porque é um projeto muito importante, já teve algumas indicações prévias, porém eu estou tentando organizar com todos os vereadores mirins também, para a gente fazer em conjunto uma ação para fazer a educação financeira, que é tão importante e que atualmente fica despercebida. A gente não vê falando sobre como você investir o seu dinheiro, e é importante para o futuro das pessoas, para elas terem uma educação financeira e uma saúde no futuro, quando elas ficam mais idosas. A educação política também caminha nesse sentido, também há uma demanda por mais projetos educacionais para a cidadania e política? Sim, eu realmente achei muito importante esse projeto da Câmara Mirim, porque ele traz cada vez mais a presença. Talvez possa ser ampliado no futuro, mais escolas, porque a participação, o quanto maior, melhor. Muito obrigado, Ricardo, por aceitar o convite e participar conosco aqui do programa. Obrigado, eu também agradeço por todo o espaço, por toda a equipe da Câmara Mirim, toda a staff que trabalha junto com a gente todos os dias. E também parabéns por todas as iniciativas e pela participação nesse projeto, Ricardo. Muito obrigado. Obrigado a você também que nos acompanhou. Lembrando que esta e outras entrevistas estão disponíveis no canal da Câmara de Vereadores de Itajaí, no YouTube e também pelo canal 14 da Claro TV. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto